Vim mostrar para vocês as minhas cascas de ovo. Eu não quis quebrar ela bem pequenininha, preferi deixar maior assim. Pois é, estou aqui mostrando para vocês. Eu não vou colocar ela no substrato, eu vou colocar ela no vaso quando replantar as minhas rosas do deserto. Esse aqui é um adubo muito bom para rosas do deserto. Olha o quanto casca de ovo, olha que benção. Esse aqui é um adubo ótimo para rosas do deserto. Muito bom mesmo, olha o quanto casca de ovo eu tenho. Quando replantar as minhas rosas do deserto, vou colocar em cima do vaso, perto das minhas rosas do deserto. Onde está o deserto? Tchau, tchau.